São quase seis e eu não sei se eu dormi ou atravessei outra noite sem sorrir Ouvi que se eu não desistir vai passar, que se eu não pensar muito vai sumir Conforme o tempo passa vai sarar, que se eu fechar os olhos não tá mais aqui Sua alegria foi cancelada Disse do outro lado sua voz cansada Acordei no meio da madrugada Abracei com força o mais puro nada Fechei sem dó Fresta no meu coração Senti o sol vermelhando a escuridão Ouvi que se eu não desistir vai passar, que se eu não pensar muito vai sumir Conforme o tempo passa vai sarar, que se eu fechar os olhos não tá mais aqui Por fora todos tentam melhorar, por dentro fingem que vou conseguir Se depender de mim não vai mudar, o medo não me deixa prosseguir Sua alegria foi cancelada Disse do outro lado sua voz cansada Disse do outro lado sua voz cansada Acordei no meio da madrugada Abraçei no meio da madrugada Abracei no meio da madrugada Abracei no meio da madrugada Disse do outro lado sua voz cansada Acordei no meio da madrugada Abracei com força o mais puro nada Abracei com força o mais puro nada